Não prix é to sol. Dar roda na roda pra não ser da todo tipo eu faz você sem coleira Do fuzido de pente alocado Mãe na tropa, nota a brincadeira Fode voado, não tira da vida Tchau, bacana Só porque eu falei, cara Criança, polícia Crime no sangue Bate de frente com a gangue Glock no cinta com o Nike arrogante Marrante, bravo, fingir que é passante Eu falo merda, bala na polícia Não temo minha morte, quero que se foda Cê moleque doido, não fode, te quebro Minha própria enjoada, te rasga no meio Cinco granada, colete, fuzil Curaco entorcada, não vara de meu Polícia matada, vai tomar Comin' home, I'm comin' home Tell the world I'm comin' home Let the Let the world I'm comin' home